Bom dia galera do canal Sprint Final, tudo bem com vocês, beleza? Corrida Internacional de São Silvestre dia 31 de dezembro de 2022 Vamos terminar o ano do jeito que a gente mais gosta Correndo nessa festa que é simplesmente espetacular, indescritível E se você nunca veio, faz uma força Termine o ano do jeito que você gosta, participando dessa festa Que é uma loucura, é um misto de tudo quanto é tipo de coisa Uma logística complicada, principalmente para quem é de fora Mas quando você está aqui dentro, meu amigo, arrepia! Música Vamos lá gente, faltam 13 minutos para largar Hoje a estrutura foi um pouquinho mais difícil para chegar aqui Eu vou mostrando as coisas no caminho Mas aqui tem fantasia de tudo quanto é tipo Aquilo que a gente normalmente vê na televisão é fato, acontece Mas tive que parar num lugar aqui para poder largar E durante o percurso eu vou mostrando essas particularidades que nós temos aqui na São Silvestre Olha lá meus amigos, quando eu falo que é uma prova para você curtir Sem se preocupar com nada A largada é às 8 horas Agora são oito e doze Nós estamos começando a caminhar para chegar até o pórtico de largar Oitava vez que eu faço essa prova Mas é como se fosse a primeira A emoção é sempre a mesma Para você deixar todo o ano que ficou para trás E colocar energias para o próximo ano que vem No dia seguinte No caso amanhã 2023 Estamos chegando Maravilha Maravilha Vamos lá Esta Valeu! Maravilha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ser isso ao cubo. Bora, que ainda tem 2K pela frente e a Brigadeiro. Ah, quilômetro 41. Aquela cervejinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.